Música 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 Galera, beleza? Sejam meus irmãos e mais um grupo do Varuna Esse vídeo que eu não vou alongar muito Mas vou dar uma dica Muito importante pra galera Que tá começando o jogo agora E pra quem já joga muito tempo Entendeu? Fica se perguntando Cara, porque que eu não tenho muito ouro? Como eu não consigo muito ouro? E nesse vídeo eu vou tá ensinando pra vocês A melhor maneira de se conseguir ouro Certo? Vou tá coletando aqui, ó E eu já coletei de manhã, tá? Então, tipo assim, eu coletei praticamente 76 milhões aí E nem foi a minha coleta completa Então é isso aí Então vamos lá, galera Como eu consigo Vamos partir do princípio básico Você precisa de monstros, certo? Eu não aconselho ter habitats comuns Certo? De tipos Isso Eu só coloco esse tipo de habitat, por exemplo Por que que eu tenho esses habitats aqui? Porque aqui não caberia um habitat mítico Nem lendário Entendeu? Só por isso que esses comuns estão aí Entendeu? Aqui, por exemplo, não caberia um lendário Eu coloquei habitat de água Aqui não caberia um lendário Eu coloquei um de terra E por aí vai Como ganhar ouro? Vamos lá Você precisa de monstros Principalmente lendários e míticos Hoje, no ML, tá muito fácil Ter acesso a monstros míticos e lendários Entendeu? Não é mais desculpa Todo mundo pode ter Então o que você precisa fazer Crie ilhas Somente de um tipo Como essa ilha minha aqui Só tem monstros de luz Ah, mas por que só monstros de luz? Porque aí eu coloco um incentivo aqui E todos esses habitats vão ser beneficiados por esse incentivo E cada incentivo de luz dá 10% a mais Entendeu? Ou seja Cada habitat meu aqui Tá recebendo um total de 40% a mais de ouro Entendeu? Tendo em mente que um monstro 150 Produz 546 de ouro por minuto Mais 50% de bônus 40% do incentivo E o resto São dessas runas de ouro que eu faço Que é outra coisa que eu vou bater no vídeo aqui com vocês Então, essa ilha minha aqui Só tem monstros elétricos Entendeu? Por quê? Porque todos os incentivos pegam os meus monstros elétricos Ó, eu tenho um monstro aqui que dá 138 a mais de ouro Entendeu? Aqui, ó 58 70 82 Tá vendo? Isso é muito importante, galera Entendeu? Além de usar das ilhas somente de um tipo de elemento Que é pra aumentar a sua chance de produzir ouro Outra coisa que também é muito importante Que vocês vão estar olhando aqui nas minhas ilhas É os monstros com runas de ouro Esse monstro aqui, ele é inútil Eu não vou utilizá-lo, entendeu? Então eu coloco ele com runa de ouro E assim vai, galera Essa é a melhor estratégia possível Essa é a melhor dica que eu posso estar dando pra vocês Entendeu? Não tem outro segredo É justamente isso Eu não tenho tantos monstros Mas eu tenho organização na minha ilha Isso significa que eu ganho muito mais ouro que muita gente, cara Muita gente que tem bem mais tempo de ouro que eu Entendeu? O próximo vídeo, caso vocês queiram Eu vou estar ensinando também A como estar conseguindo comida Entendeu? O alimento Eu não estou com tanto ouro Porque eu estou plantando muita comida Entendeu? E por aí vai Então se vocês quiserem mesmo essas dicas, cara Comentem, entendeu? É sugestão Isso aqui ajuda todo mundo a crescer Então vamos lá Olha essa ilha aqui minha Só tem monstros de planta Como vocês podem ver Eu estou sempre focando em aumentar a produção de ouro deles Tem monstros aqui, até míticos Que são inúteis Entendeu? Então eu coloco runa de ouro Porque eu não vou utilizar Essa ilha minha aqui, só monstro de magia E por aí vai, cara É assim que se junta ouro Entendeu? Então é isso, galera Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira Essa é uma dica pessoal que eu dou aqui Eu acho que nunca vi ninguém fazer Ou se já fez, desculpa aí Não estou dando os créditos Mas enfim Essa é a melhor dica que eu posso estar dando para vocês Entendeu? Não tem outro segredo É organização, cara Aqui só tem de terra Aqui só tem de fogo E por aí vai, entendeu? É assim que eu gero muito ouro Então vocês tem que fazer o seguinte Ver que tipo de monstro vocês tem mais Ah, eu tenho um monstro mais sombrio Eu tenho 30 monstros sombrios Pega a maior ilha que você tem Para comportar eles E coloca E coloca os incentivos Entendeu? Olha aqui Todos os incentivos de sombra Aqui eu tenho alguns monstros de sombra É assim que se faz, galera Vocês vão maximizar muito a produção de ouro de vocês É uma dica pessoal que eu dou Que eu tenho certeza que vai dar certo Porque deu certo para mim Entendeu? Eu dupliquei a minha produção de ouro Depois que eu fiz isso É incrível Vocês vão notar a diferença No mais é isso, galera Deem sugestões aí De dicas que vocês querem Entendeu? Eu acho que eu posso ajudar vocês E é isso aí, galera E eu não falei no começo do vídeo Mas provavelmente eu vou estar voltando com a edição Certo? Que o meu editor É... A gente tem que achar um horário melhor Aí para editar os vídeos E tudo mais Ele que edita E manda para o meu drive Aí para mim postar Entendeu? E o lugar onde ele mora A conexão com a internet Não é tão boa Entendeu? Mas logo mais Eu vou estar postando mais vídeos Com a edição para vocês A gente vai estar sempre tentando melhorar É isso aí, galera Gostaria de mandar um salve Para o Aziz Lá do grupo de moderadores O cara está divulgando os meus vídeos Está me ajudando muito Entendeu? Tem muita gente aí, cara Que sinceramente Deixem nos comentários os nomes Tem um pessoal aí que eu não lembro Que está fortalecendo muito Lá no grupo de Facebook Me ajudando Me animando Incentivando E eu gostaria muito De agradecer a vocês por isso Cara Isso me anima demais A continuar postando vídeo Para vocês E é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Gostaria de mandar um salve Para todo mundo aí do canal Cara Vocês estão ajudando muito É muito importante para mim Tudo isso E eu consegui fazer o Burmex E peguei uns monstros novos Aí, galera Mas mais para frente A gente vai falar disso Próximo vídeo Deem sugestões Falta um dia ainda Mas já já vai estar saindo Um vídeo insano No canal de abertura de baú Espero que vocês deem um like Se inscrevam no canal Para não perder esse vídeo E até a próxima, galera Fui